Mas, e na hipótese ruim, quer dizer, se houver a guerra, a terceira guerra? Infelizmente, Marlene, o Brasil também haverá de sofrer, porque como uma nação inserida no contexto global, as consequências virão. E o Chico fez referência a uma invasão das forças dos países do Hemisfério Norte. Quer dizer, eles iriam sofrer os cataclismos e, vamos dizer, vai sobrar alguém por lá, e os que sobrarem, eles ainda virão para invadir o Hemisfério Sul? Sim. Naturalmente, nem todo mundo perecerá. E nós temos que reconhecer que eles ainda têm o poderio militar. E o Chico disse, fez menção, que o que restaria da ONU, a Organização das Nações Unidas, num caso de emergência, se reuniria para decidir que, estando o Hemisfério Norte numa condição inabitável à sobrevivência humana, Então, que essas nações, tendo em vista as prerrogativas do seu próprio desenvolvimento sócio, cultural e militar, viriam dividir as terras que sobrassem, as terras cultiváveis e as terras que pudessem ser habitáveis, pelos sobreviventes, do Hemisfério Sul. E no Hemisfério Sul, ele vai englobar, o Chico fez menção, não só ao Brasil, como toda a América do Sul, o sul da África, aquela parte da África abaixo do Equador, e também a Austrália, a chamada Oceania, que esta região, que é minoria hoje em dia, no concerto das nações, seria a região preservada de maiores influências no sentido da radiação atômica e também a região que sofreria menos no sentido das convulsões telúricas. Quer dizer, nós teríamos que ceder terras? Nós teremos que ceder terras. E eu me lembro que o Chico levantou a mão esquerda e fez um sinal, um sinal como se o Brasil fosse, seria dividido, pela explicação dele próprio, em quatro novas nações. Quatro novas? Que nós não poderíamos mais seguir com a íntegra do nosso território, com a integridade do nosso território e que estas forças de ocupação militar, eu fiz questão de esclarecer isso com o Chico. Perguntei, mas eles vêm mesmo militarmente falando? Eu falei assim, vem, o Chico falou comigo, eles vêm com o poderio militar e vão dividir o Brasil e nós não vamos ter condições de dizer não, porque, primeiro, porque não temos capacidade militar de reação. Segundo, porque a nossa própria condição como nação é de hospitalidade, é de cordialidade para os estrangeiros. Não temos tendência bélica, né? Não temos tendência bélica. Nós já abrigamos, não é por acaso, que ao longo do século XX, até desde o final do século XIX, segundo o Chico me explicou, o Brasil vem recebendo imigrantes de outras terras. Imigrantes não só da Europa, mas também da Ásia, como japoneses, coreanos e também de outras nações. Você acha, então, que a divisão vai se dar? De que maneira, no nosso país? Bom, o Chico explicou o seguinte, aos brasileiros, o que será do Brasil do futuro? Ele respondeu, o Brasil do futuro será os quatro estados do sudeste brasileiro, então, unindo São Paulo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo, somados com o Estado de Goiás, parte do Estado de Goiás e o Distrito Federal. Este será o Brasil do terceiro milênio, neste caso. Na pior hipótese, né? Na pior hipótese. Então, a nós, brasileiros, será dada esta região para o desenvolvimento da nossa cultura e também da nossa nação. As outras regiões do país serão divididas proporcionalmente. O Chico explicou, por exemplo, que os europeus virão ocupar os três estados do sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que serão unidos também ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Ah, vão formar uma... O Cone Sul. O Cone Sul. O Cone Sul. Naturalmente, pelas próprias afinidades que existem entre as nações europeias e estes países e o sul do Brasil, eles escolherão essa parte. O que mostra também que não é só o Brasil que vai sofrer esse tipo de ocupação. Uma confluência de países, né? Porque também a Argentina será ocupada e, conforme o Chico disse, o Uruguai, pelos europeus. Os orientais, somando aí os chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o centro-oeste do Brasil. Então, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, unindo com o Paraguai a Bolívia e o Peru, serão naturalmente unidas, toda essa região será unida para a ocupação dos povos amarelos, dos povos da raça amarela. E aí, toda uma conjugação de forças e uma coisa curiosa, porque o Chico mesmo nos falou que já naquela ocasião, em 1986, já havia uma imigração de origem oriental nesses estados do centro-oeste. Sem dúvida. Aí, ele fez menção à Amazônia, que os estados do norte do país, Amazonas, Pará e os outros estados, seriam ocupados pelos norte-americanos, canadenses e mexicanos, que estivessem na condição de imigrantes de suas terras natais, para também confluírem essa região, unirem essa região com a Colômbia e a Venezuela. E eu perguntei, e o Nordeste? Ele falou, o Nordeste será destinado aos povos da raça eslava, dos povos eslavos, especialmente os russos, que viriam ocupar os estados do Nordeste. E será que nós vamos ser a pátria do Evangelho para aceitar tudo isso, se for a pior hipótese que predominar? É interessante, Marlene, que eu vou fazer menção aqui, no início do nosso primeiro programa, quando o Chico faz referência de que o Cristo passou pelo martírio da cruz, da humilhação, do vilipêndio, de certa forma, a pátria do Evangelho terá que seguir este mesmo caminho, o gólgota do sofrimento, da humilhação, e do vilipêndio, embora provisório, naturalmente, porque o Chico explicou muito o sentido espiritual dessa união, porque, aparentemente, isso seria uma grande violência para todos nós, sem dúvida nenhuma, que será, se acontecer, nenhum de nós quer isto. Nós todos torcemos pela melhor hipótese. Mas, no caso de acontecer a guerra, esta será a pior das hipóteses, então vamos enfrentar uma situação difícil. É uma situação de humilhação? É. Mas o próprio Chico nos disse o seguinte, nós vamos aprender muito, como nação, com estes povos invasores. Sem dúvida. Eles vão trazer a cultura deles, o que eles aprenderam. Exatamente. E ele ainda pontuou para mim o que nós aprenderíamos com cada um desses povos. No caso dos norte-americanos, por exemplo, ele citou que o brasileiro iria aprender o respeito às leis, o respeito ao direito, o respeito ao trabalho, que isso está bastante imiscuído na sociedade norte-americana. No caso dos europeus, nós teríamos, a tiracolo, vamos dizer assim, o amor dos europeus à cultura, às artes, à filosofia, especialmente à música de condição mais erudita, à história, à preservação da história. Então, aprenderíamos muito com os europeus nesse sentido. E com os povos do Oriente, nós aprenderíamos o respeito aos anciãos, o respeito aos ancestrais, às tradições históricas milenares, a questão da disciplina, porque o Chico fez muita menção a isso, que o povo oriental é um povo que está mais acostumado à disciplina. Isso. E que isso seria muito benéfico. E que na sombra... Que nós somos mais pelo arrobo, né? Mais pelo... é, exatamente. Pela emoção da hora... Pela emoção. E o oriental, não. O oriental já tem dentro de si aquela disciplina que ele aprendeu de muitos séculos, não é? E o oriental já tem dentro de si.